Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai ter um unboxing muito especial, vem comigo! Quem acompanha o canal já pode conferir duas unboxings que eu já fiz em vídeo e hoje eu vim trazer mais um unboxing de uma caixa que eu achei bem interessante que é essa aqui da Casa Geek A Casa Geek é uma loja virtual, principalmente voltada para produtos geeks, nerds e de decoração E daí eles tem o Clube Casa Geek, que são as mystery boxes que eles vendem Tem a box criativa, a geek, a vintage e a temática Eu resolvi comprar a box de outubro, o tema era magia e eu estou bem curiosa para conferir Eu já ouvi várias pessoas falando muito bem dessa caixa e eu vou abrir junto com vocês para poder conferir o conteúdo Vamos lá? O que eu achei legal dessa caixa é que ela é muito bem embalada, gente Então vai ser... é difícil abrir Gente, a caixa está aberta, vamos ver o que tem dentro Gente, a caixa veio assim, bem embaladinho com os produtos, vamos ver O primeiro item da caixa é um envelope, provavelmente explicando o conteúdo da caixa Vamos ver Clube de decoração, confira o que enviamos na caixa desse mês E aqui tem a carta explicando um pouquinho de cada conteúdo que vem aqui na caixa Mas eu não vou ler porque eu quero ter a surpresa junto com vocês Vamos ver o primeiro item Está bem embaladinho, gente Ah, é uma caneca, uma caneca expresso patronum, feita com uma lembrança feliz Ah, que legal, gente Pelo que eu vi, o tema desse mês de outubro deve ter sido magia inspirada em Harry Potter, né? Então, vamos lá Vamos ver Gente, ó Que legal, muito legal Olha isso aqui, gente E essa caneca está muito, muito linda Com certeza eu vou pôr aqui no instante de enfeite Porque está muito lindinha Vamos ver o que mais veio aqui, gente Veio essa caixa aqui, ó Baú Usado para guardar tipos de bolas do esporte bruxo Gente, que legal Gente Eu não sei nem como abrir isso aqui, peraí O legal é que cada item tem um explicativo, né? Mostrando sobre o que se trata aquele item E outro detalhe, gente, que eu gostei muito É que vem muito bem embalado Vem muito protegido Então não tem perigo de quebrar no transporte Gente, olha que sensacional esse baú Cara Aqui tem todas as casas de Hogwarts Que legal E o cheiro de madeira Madeira nova Maravilhosa Olha aqui como ela é dentro Aqui tem os... Aqui os espaços para guardar as bolas Gente, está muito sensacional, né? É um item colecionável maravilhoso Vai dizer que não é lindo esse baú? Eu fiquei apaixonada Gente, olha o outro item que veio na caixa É tipo um porta-chave Vamos abrir aqui para ver Olha, gente Que sensacional Pelo que eu vi Ele é de plástico Mas é um plástico bem resistente Eu creio que na cartinha Que está no começo da caixa Ela explica o material de cada produto E depois eu vou deixar as informações Aqui no box de descrições Para vocês poderem conferir Qual que é a qualidade de cada produto O que cada produto é feito Mas, gente, eu achei maravilhoso E ele tem aqui o adesivo Para poder colar na parede Onde você quiser E esse adesivo é muito bom Porque cola mesmo, gente Cola e não esguda Alohomora Corta os temperos Aqui tem uns buracos para prender na parede E ele é assim, gente Olha que legal Dá para tirar cada frasco E eles são personalizáveis Ele vem em uma cartela Para poder personalizar os frascos Para quem é fã de Harry Potter Maravilhoso Eu, nossa, estou encantada, gente E é MDF, tá? E os detalhes Nossa, os detalhes disso aqui Eu estou encantada, assim Com os detalhes Com a perfeição de cada detalhinho aqui do produto E por último Um colar Que lindo Que lindo Gente, essa caixa temática Eu achei maravilhosa Gente, esses foram os produtos que vieram na caixa Eu só posso dizer que eu estou muito satisfeita com essa compra No total a compra saiu em 111 reais Algum quebradinho Porque a caixa temática avulsa Ela é 89,90 Mas o frete saiu por volta de uns 110 reais Creio que todos esses produtos somados Eles ultrapassam o valor da caixa Posso dizer que a minha primeira impressão com a caixa foi muito positiva Os produtos vêm muito bem embalados Não tem perigo de quebrar Não tem perigo de um entrar em um pacote E riscar ou alguma coisa assim Ou trincar E também a própria caixa em si É muito bem embalada, né? Muito bem protegida E eu acho que como cada mês eles trazem uma caixa temática diferente Com algum tema que está em alta Vale muito a pena investir Por exemplo, se você gosta de algum tema em específico Com certeza Para adquirir esses produtos temáticos Eu achei bem legal A box da Casa Geek está em nota 10 Não é propaganda, não é merchan Não estou ganhando para isso Realmente eu gostei muito, gente Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do unboxing Se gostou, dá um joinha Para ajudar a divulgar o canal Se inscreva para não perder nenhum vídeo E também me siga nas redes sociais Ok? Um beijo e até o próximo vídeo